Olá, meu nome é Fabrícia Abelha, sou pedagoga do setor de gestão pedagógica da Univale. O GEB propôs no ano de 2022 uma capacitação para os professores recém-contratados da instituição. Nisso nós queremos acolher esses professores e também mostrar todas as possibilidades no portal da Univale e também sobre metodologias e didática, de modo que ele ao entrar na sala de aula, ele já venha com todas as metodologias, com todas as performances necessárias para estar à frente da sala de aula. Toda essa proposta foi pensada no ambiente virtual de aprendizagem da Univale.